Olá, Felipe. E aí, o que você está achando desse estádio do Arsenal? Bem, o estádio está me impressionando bastante. É um estádio que é muito bem desenhado, tem muito conforto aqui, tanto para o visitante quanto para o time da casa. Eu realmente fiquei impressionado. Apesar de achar que o estádio fosse maior, mas isso é o de menos, que o design, a tecnologia que tem aqui dentro realmente me impressionou. Tudo que eu vi aqui é de primeira linha, muito bom estádio mesmo.